Seu problema é gastar dinheiro com aqueles cremes caros de 90 de 100 reais, amiga, esquece isso! Essa dica vai resolver todos os seus problemas e o bom é que você só precisa fazer duas, no máximo três vezes na semana pra começar a ver os resultados em um mês, olha que beleza! Mas sem enrolação, já vai deixando aquele joinha, porque se deixar pro final, você esquece! Então, vamos pro passo a passo! Aqui eu coloquei um pouquinho de mel, uma colher de sobremesa de mel Vou colocar uma colher de sobremesa da farinha de arroz E pra ajudar a misturar isso aqui tudo, eu vou colocando leite aos poucos, leite integral Quando chegar na consistência que vocês acharem melhor pra aplicar, aí vocês param de colocar leite, ok? É pra formar realmente uma pastinha com a farinha de arroz e com o mel Não precisa fazer muito, porque a gente tem que fazer e utilizar na hora Essa receitinha aqui vai ajudar a tirar manchas de espinhas, manchas do sol É uma beleza, gente! Por essa misturinha ser bem mais leve do que aquelas que a gente coloca limão, água oxigenada Pode ser utilizado por crianças, ok? Sem problema! E para aplicação, o rosto tem que estar bem limpo Vocês em seguida vão aplicar essa misturinha Vão deixar agir por 15 minutos E depois enxágua bastante Se tiver um creme hidratante, pode aplicar Se não tiver, basta pegar um pedacinho de babosa e passa no rosto aquele gel Que vai fazer um milagre Vocês vão ficar com a pele tão macia, meus amores Vocês viram que facilidade essa receita? Quando a gente junta a farinha do arroz, o mel e o leite Faz um verdadeiro milagre da nossa pele Porque esses três componentes juntos Contém vitaminas, proteínas, elementos que vão ajudar a clarear a pele Aquela areiazinha que a gente sente quando está aplicando o produto da farinha do arroz Vai ajudar a limpar todas as impurezas O mel então, gente! O mel é um excelente antioxidante Combate radicais livres, combate o envelhecimento precoce É ótimo para as linhas de expressão Então não tem desculpa para não ter um ótimo produto Para cuidar da pele, para cuidar do rosto, para clarear manchas Quer coisa mais fácil e barata? Se você conhece, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber, ok? E essa foi a minha dica de hoje para vocês Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo E eu deixo um beijo grande, com muita paz, muito amor E até o próximo vídeo, até a próxima dica Beijo! Tchau! Tchau!